Fala galera, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Azulegista. Se você está me seguindo no YouTube, no Facebook e no Instagram, hoje eu vou falar sobre uma nova ferramenta que eu trouxe para auxiliar os profissionais que trabalham comigo nas obras do Azulegista. Uma ferramenta que nos dias de hoje o Azulegista precisa, porque hoje nós estamos trabalhando com peças cada vez maiores e mais pesadas. Então a ferramenta que eu trouxe é para auxiliar mesmo. Por quê? Ela traz um componente diferente do que a gente tem no mercado brasileiro. A gente tem essa mesma ferramenta no Brasil, só que a eficiência razoável, essa ferramenta que eu trouxe, é eficiência muito melhor. Então não... sai daí! Eu vou rodar a vinheta rapidinho e vou voltar aqui para te mostrar que ferramenta é essa. Bom pessoal, como eu tinha prometido para vocês, daqui a ferramenta que eu acabei de... acabou de chegar aí, ó, para mim, da China, importado, tá? É uma ferramenta que tem no Brasil uma ferramenta que praticamente todo mundo conhece, mas essa aqui é diferente, eu vou te mostrar o porquê que ela é diferente. Essa ferramenta aqui eu importei do site da Banggood, tá? Na descrição desse vídeo aqui tem o link dessa ferramenta, se você quiser comprar na Banggood. Se você está em dúvida em como comprar ferramentas importadas, aguarde que eu vou lançar um curso sobre importação de ferramentas. No primeiro comentário desse vídeo aí tem o Telegram, se inscreve no Telegram, que é lá no Telegram que eu vou postar o link do curso, assim que o curso estiver pronto, o curso de importação de ferramentas, eu vou te ensinar tudo sobre importação de ferramentas, vai estar lá no Telegram, beleza? Mas vamos voltar para a ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, pessoal, vai ajudar muito a gente na obra. Eu vou rasgar o pacote aqui, ó, e a gente já vai te mostrar que ferramenta é essa, ó. Eu não tenho delicadeza não, é jogo bruto, rapaz, é jogo bruto. Muito bem embaladinho, como sempre. Show de bola. Essa ferramenta vem numa casezinha, pessoal, legal também. Bem bacana. Tá aqui, pessoal, uma casezinha bacana para você guardar a sua ferramenta. E a ferramenta, pessoal, que eu importei é essa aqui, ó. Você sabe que ferramenta é essa aqui, pessoal? Essa ferramenta aqui é uma ventosa com bomba a vácuo, pessoal. Ela bombeia, o ar, ela adere mesmo. Por quê? A que a gente tem no mercado brasileiro é aquela de alavanca. Aquela alavanca você puxa, ela trava, só que conforme o tempo vai passando, os minutos vão passando, ela vai perdendo a aderência dela. Já aconteceu o caso de eu estar com uma ventosa daquela, pessoal, segurando o azulejo e a ventosa começa a escapar. Essa aqui, pessoal, é uma ventosa diferente, tá? Ela tem essa bomba aqui, ó. Conforme você vai bombeando aqui, ó, ela vai cada vez mais ficando presa no piso. E essa bomba aqui, ela vai expulsando o ar que fica entre a borracha da ventosa e o piso, de forma que ele gruda mesmo, pessoal. Isso aqui não solta nem a porretada. Como nós estamos trabalhando cada vez mais com pisos grandes e pesados, esse tipo de ferramenta aqui é a mais adequada ferramenta para trabalhar com esse tipo de piso, tá? Porcelanatos grandes, bem pesadão mesmo, essa ferramenta aqui é excepcional para trabalhar com ela, tá? Eu importei uma para testar se ela for realmente boa, como eu penso que ela é, tá? Porque eu conheço o sistema de funcionamento dela, eu não tinha essa ferramenta, eu conheço o sistema de funcionamento. Se ela for tão boa como eu acho que ela é, eu vou importar mais quatro ou cinco delas para a gente poder trabalhar com porcelanatos de grandes formatos. Em breve eu vou falar sobre lastras no canal. Sabe o que é lastra? Lastra é aquele piso de três metros de comprimento. Aquilo se chama lastra. Para trabalhar com aquele tipo de piso, pessoal, você tem que ter equipamentos adequados, você tem que ter um processo, uma técnica mais aprimorada de assentamento. Então, esse tipo de ferramenta aqui é o ideal para trabalhar com pisos maiores, de grandes formatos e pesados. Você bombeia aqui, bombeou, o piso que está aderido aqui vai ficar bem aderido, depois é só você tirar aqui, tem uma, você gira aqui, e o ar escapa, show de bola. Beleza, pessoal? Fica aí mais essa dica, em breve eu vou estar mostrando o uso disso aqui em obra, tá? Temos obras aí em andamento, eu vou mostrar o uso dessa ferramenta em obra. E se ela for realmente topzera mesmo, eu vou importar mais umas quatro, umas três ou quatro dessas. Fazer um conjunto de quatro, vamos apertar mais três, jogar mais quatro dessas aqui, para a galera da obra lá poder brincar. E você já sabe, eu já te avisei, hein? Você quer importar a ferramenta? A hora é agora. Eu estou elaborando um curso de importação de ferramenta. Todas as técnicas de importação de ferramentas, como escolher as melhores plataformas, como fazer o cadastro, como fazer a compra, que tipo de forma de pagamento, como fazer o rastreio das ferramentas, como pagar a taxa da alfândega. Tudo isso a gente vai ensinar num curso para vocês, que vai ser em breve, no canal Azulegista, nas redes sociais do Azulegista, mas em especial no Telegram. Então já se inscreve no primeiro comentário desse vídeo aqui no Telegram, se inscreve lá para receber de primeira mão o lançamento do curso. Beleza, pessoal? Fica com mais essa dica aqui, ó. Show de bola. Ventosa com bomba a vaca de sucção. É ferramenta para Azulegista profissional. Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. E já sabe, né? Quer aprender a sentar piso para fazer seu próprio trabalho em casa, na sua própria casa, fazer sua reforma? O curso Azulegista foi feito para você, para te ensinar todas as técnicas que eu uso nas obras, para você fazer aí na sua casa. Você economizar com mão de obra fazendo você mesmo o seu trabalho. E se você já é pedreiro e quer se especializar, pegar aqueles macetes no assentamento, vem comigo, se inscreve no curso Azulegista aqui e vem se tornar um profissional de primeira linha. Beleza, pessoal? Fui!